Eu sempre falo isso daí, qual é o componente que melhor dá resultado no uso de um instrumento? Aí a pessoa fala, ah, cavalete, ah, não, não, é o conforto, entendeu? Porque se você tocar um violino com a melhor corda, o melhor cavalete, a alma, sei lá, das quantas palhas mil anos, desconfortável, você não vai ter um efeito total daquele instrumento, então sobretudo é o conforto. Então para você ter um bom instrumento confortável, ele tem que estar com a altura das cordas, tanto na pestana como no cavalete. Ele é luthier, isso mesmo, ele vai falar nesse episódio como é que você faz para se tornar um luthier. Ele vai falar se dá para viver de luteria no Brasil, vai falar sobre construção, ajustes e manutenção de instrumentos, quais são os ajustes mais que necessários a se fazer em qualquer violino. Ele fala também a diferença do violino de luthier, de autor, de oficina, de fábrica, conta sobre o processo de construção, sobre arco de violino, qual a melhor crina a se usar. Cavalete de violino, a gente deve trocar sempre ou não deve trocar nunca? Quais são os mitos sobre cavalete, sobre construção, sobre verniz, limpeza, polimento do instrumento e muito mais? Pega papel e caneta porque esse episódio está recheado de ideias para você anotar. Esse é o podcast do Dicas para Violinistas. Biólogo de formação, filho e neto de luthier de violão, trabalha com luteria desde 1992. Começou fazendo viola caipira, rabeca e violão. Através da Lei Rouanet, ganhou uma bolsa de estudos em Parma, na Itália, na escola de luteria Bottega de Parma, com o maestro Desiderio Quertitani. Voltando da Itália, montou uma escola de luteria em Campinas, São Paulo. Também foi sócio do luthier Rafael Sando, com quem aprendeu muito sobre ajustes de instrumentos de cordas friccionadas e arcos. Desde 2013, tem o seu próprio ateliê e atualmente tem mais de 300 alunos de luteria, com o seu curso online, Viver de Luteria. Fábio Vanini, que prazer ter você aqui. Ô Ricardo, prazer todo meu. A gente já conversa há bastante tempo, né? Já conhece até antes do podcast aí. Agora, finalmente, você fala bastante, agora pelo menos você vai falar comigo, né? E agora, pessoalmente, vamos gravar aqui e levar um conhecimento pessoal aí, né? Isso aí. Fábio, você falou que o seu pai e seu avô tiveram uma fábrica de violão. Começou daí essa paixão aí por luteria, esse gosto aí? É, mais ou menos. A história é interessante, eu vou tentar ser rápido, porque a história... Eu me comovo muito de ouvir a história da minha família, quando eu começo a lembrar de todo o tempo que eu passei na marcenaria do meu avô em Itu, né? O meu avô era marceneiro, de fato, marceneiro daqueles mesmo que fazia desde telhado, barco, fazia de tudo. Era um grande mestre da marcenaria, coisa rara hoje em dia. E o meu pai começou a fazer guitarras, guitarra elétrica. Meu pai começou a fazer naquela onda de 18 anos, tocar guitarra, fez a própria guitarra. Depois começou a fazer violão e acabou ensinando meu avô a fazer instrumentos. Então, ali foi de filho pra pai que passou a coisa, né? E ele levou tão a sério a coisa que ele... O meu avô, né? Levou tão a sério isso que começou a fazer em série. O meu avô tinha a mentalidade de... Tinha, né? A mentalidade de comerciante, produção, né? Acabou fazendo uma pequena fábrica de violões artesanais em Itu. E eu acompanhei, claro, do que eu me lembro, assim, de consciência. Eu me lembro daquelas pilhas de corpos de violão, assim, né? Braço empilhado na marcenaria. E eu ficava naquele ambiente. E meu avô, durante um tempo, ele descobriu, ele e meu pai descobriram caixa de bacalhau. Que é o pinho norueguês pra fazer tampo de violão. Já ouvi falar. Então, eram pilhas e pilhas de madeira de pinho, né? E aquele cheiro de pinho. O pinho tem um cheiro muito característico, né? Acompanhava todo esse processo, mas, sobretudo, a marcenaria é a mesma coisa que eu gosto. Até hoje, gosto muito de marcenaria. Então, antes de ter interesse por fazer instrumento, eu, de fato, fui atraído pela madeira, né? Madeira é uma coisa que me atrai muito. Até hoje, me atrai muito, né? Técnicas de marcenaria. E, sobretudo, a ideia do mestre marceneiro, o mestre do Thier. A ideia é de ter um mestre, uma pessoa que tem um conhecimento grande de vários aspectos, né? Isso tudo me atrai muito, né? E você também fez curso de marcenaria, essas coisas? Fiz. Eu terminei a faculdade de biologia. E, logo, acho que eu nem tinha terminado, na verdade. Eu tava no último ano, eu já comecei atrás de curso de marcenaria. E descobri que tinha um curso, eu fiz em Campinas, né? Mas era pra, você tinha a ideia de fazer instrumento, de mexer ou não? Não, a marcenaria, nesse momento, entrou com marcenaria mesmo. Fazer móveis, fazer... Eu trabalhava com escultura, com arte, com ornamentação em madeira, entalho em madeira. E aí, fui buscar o conhecimento de marcenaria, um conhecimento técnico mesmo, no Senai. E aí, achei a escola de Paulinha. Eu fui a última turma da escola de Paulinha de marcenaria. Entendi. Marcenaria clássica mesmo. E o cara que quiser fazer, quiser ser luthier, ele precisa, necessariamente, fazer um curso de marcenaria? Então, interessante pergunta. Interessante pergunta. Não. Não. Porque a marcenaria, ela ajuda muito, mas se a pessoa se aprofundar demais, ela tem que voltar muito pra começar na loteria. Porque as técnicas de loteria, elas são bem diferentes. Por que elas são diferentes? Porque, por exemplo, uma cadeira, você faz uma cadeira pra você sentar por décadas. E você quer que ela nunca seja colada. Um violino, não. Você faz um violino pra ele durar décadas. Mas pra ele poder durar décadas, ele tem que ser desmontável. Tem que ser descolável, tem que abrir e fechar. E tudo isso, essa reversibilidade, você tem que pensar nos encaixes, na cola que você usa, na estrutura do instrumento. Exatamente. Porque se você fizer um instrumento pra ele não desmontar com uma cadeira, aí você vai ter problema. Aí esse instrumento não vai durar muito. Curioso, né? Entendi. Ô, Fábio, e Brasil 2022, dá pra ser luthier, viver só de construção, ou luthier vive de ajustes? Como que é isso daí? É uma pergunta grande. Uma pergunta grande. Não, é, porque eu vou tentar ser conciso. Baseado não só na experiência dos meus alunos, baseado nos meus colegas. Tem muita gente que vive de luthieria só de construção, mas é muito mais raro. É muito mais raro. Porque pra pessoa poder, de fato, ter uma vida decente, poder se dizer, ó, sou luthier só de construção, faço um instrumento no meu estilo, a pessoa tem que ser, de fato, muito competente e ter uma escola, né? A pessoa começa do nada, dificilmente ele vai conseguir. Então ele acaba tendo que enveredar pra manutenção, pra essas coisas. Tanto porque quanto tempo demora pro cara fazer um violino? Pois é. Um violino de qualidade nessa que o cara vai conseguir viver. Tem gente que constrói muito rápido, que nem o Vinícius Socknet, nosso amigo, a pessoa constrói um violino em, sei lá, uma semana, duas semanas, vai. Ele constrói um violino. Tem gente que demora dois, três meses pra construir um violino. Depende. Agora, o problema tá, é, a pessoa saber gerir, né? Isso daí, porque a pessoa que vive de construções de instrumento, eu não vivo de construção. O meu último instrumento, acho que faz uns três anos que eu construí. Então, uma pessoa que vive de construção, ela, durante o tempo que ela tá construindo, ela vai ter pouco atendimento. Ela não pode parar. São muitas horas. Eu, por exemplo, ficaria desesperado de ter que ficar interrompendo um processo de escavar um tampo pra atender gente, pra trocar uma crina, pra não sei o que e tal. Quantas horas são, mais ou menos, pra construir um violino? Cara, alguns calculam em torno de cem. Em torno de cem. Tem gente que demoraria muito mais, né? Cara, eu confesso que eu já fiz violino em duas semanas. No começo da minha carreira, eu fiz um violino. E pegando mesmo... No bloco. O bloco. Na unha. Claro, o verniz, aí a gente considera outra etapa. Vai até em ponto de verniz, em duas semanas eu fiz. Aí o verniz, como eu uso verniz a óleo, demora mais porque a mão... Entra uma mão em outra, é um dia e tal, né? Ou seja, até mais. Então aí demora mais, né? Mas pelo menos o instrumento ficou pronto em duas semanas. Agora, hoje em dia, se eu fosse construir um instrumento, acho que talvez em seis meses eu não conseguiria terminar um. Por causa da demanda. Por isso que eu, baseado no meu histórico e baseado em dois anos de experiência com os meus alunos, eu não tenho dúvida que a pessoa hoje em dia, se ela quiser começar a trabalhar profissionalmente com luteria, ter um bom retorno logo, poder fazer isso de uma maneira controlada, fazer um nome, ela deve começar, ela deve considerar muito fortemente a ideia de trabalhar com manutenção, com reparos, com restaurações leves, pequenas. Na restauração, é um negócio muito difícil e complicado. A restauração, aquela artística, aquela complicada, né? Agora, a restauração, pequenas restaurações de uma ponteira, esse tipo de coisa, né? Porque isso aí tem um retorno rápido, o giro de clientes é maior, ela consegue ir fazendo isso conforme ela vai ganhando conhecimento. Ah, eu sei fazer um cavalete, sei fazer uma pestana, sei fazer não sei o quê, uma crina, ela já vai fazendo e vai, entendeu? Enquanto ela vai estudando, ela já pode ir trabalhando. Construção, não. Para fazer construção, para construir instrumentos, de fato, a pessoa precisa ter todo o ferramental mínimo, né? Ela precisa ter um bom investimento para tudo isso. Hoje, só de ferramenta para você fazer um violino, você vai gastar quanto? Para construir um violino? Ah, não é só a ferramenta, a bancada, a máquina. Cara, eu estimaria uns 30 mil reais. Então, o cara vai ter que investir 30 pau. A não ser que ele comece com um material muito simples. Hoje em dia, por exemplo, comprar uma plana razoável, você não gasta menos de mil reais. As planas hoje em dia são de muito maior qualidade. E o duro da construção é que o cara que vai começar, ele não vai já conseguir agregar um valor alto no instrumento dele, né? Tem isso. Tem a coisa do valor agregado. Ele não vai ter habilidade de fazer tão rápido. A referência hoje em dia são instrumentos chineses, esses de oficina, esses instrumentos melhores, que soam muito bem, são muito bonitos. Ele vai competir com esse daí, que ele está começando. Ah, mas é de autor. Não, mas cara, uma pessoa que vai comprar um instrumento desse aí é uma pessoa avançada, que já quer um instrumento melhor. Então, ele já está partindo para um instrumento de 3, 4 mil reais. Então, você vai ter que ser melhor do que esses caras, porque senão não vale a pena construir um instrumento hoje em dia. Para quem está começando menos de 5 mil, não vale a pena. Então, você vai competir com isso. E é difícil. Esses instrumentos de oficina chinesa são muito bons. Muito bons. Assim, é difícil ver luthier no Brasil hoje em dia que faz instrumento dessa qualidade. Falo isso sem dúvidas. Em termos de construção, verniz, som, resistência, beleza. A gente sabe que é um instrumento de oficina, mas são instrumentos muito bons. Não há o que negar. E já que você falou em instrumento de oficina, explica para o pessoal então a diferença aí do instrumento de autor, loteria, oficina, fábrica, como que é. Vou fazer uma coisa resumida um pouco diferente do que normalmente as pessoas fazem. Por exemplo, meu colega Hudson outro dia falou muito bem sobre as diferenças, inclusive destrinchando mais, porque não são só 3 níveis. Mas talvez seja interessante pensar que não são propriamente níveis de qualidade do instrumento. Que a pessoa tem essa ideia. Fábrica, oficina e autor são qualidades de instrumentos diferentes. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Isso aí tem relação somente com o processo de fabricação. Quantas pessoas são envolvidas no processo e quantos elementos além de pessoas estão envolvidos no processo. Então, por exemplo, um instrumento de fábrica ele tem envolvido... Fábrica seria o violininho chinês lá que lá na China tem... Não só chinês. Por exemplo, os instrumentos da Hoffner que hoje em dia são muito valorizados são instrumentos de fábrica. Suzuki são instrumentos de fábrica. Só que... Não sei dizer se eles fabricam ainda. Possível que sim, mas eu não teria... Assim, eu arriscaria dizer que se fabricam são chineses com a marca Suzuki. Porque tem Janine hoje em dia é feita na China e tudo. Mas... Numa época em que as fábricas eram artesanais. Então você tinha menos máquinas mas você tinha muita gente. Então a pessoa ela fazia só junta. A outra pessoa fazia só... sei lá, lixar. Você tinha muitas pessoas fazendo a mesma coisa. Aquele ambiente... Então a ideia não era propriamente qualidade do instrumento mas é uma produção mesmo. Mas por exemplo, como que é hoje uma fábrica de violinos lá na China? Lá que os caras produzem esses... Cara, isso é uma coisa de louco. Milhares de violinos. Como que é? Que máquina que eles usam? Como que é? São máquinas de controle numérico. As CNC's que são máquinas que você praticamente põe um bloco de um lado e sai o violino quase pronto do outro. mas eles têm muita mão de obra humana ainda. Eu já vi assim em documentários a pessoa com uma pilha de instrumentos lá e fazendo, cortando o F na mão terminando, dando acabamento, lixando, tudo manual. Mas pilhas, pilhas. Os caras trabalham muito mas é manual uma boa parte ainda. Desses violinhos chineses esses de entrada. Isso. Tá falando? Isso. E que máquinas que eles usam, por exemplo? O que que é? Pra lixar? Pra cortar? É uma única máquina que já... São várias máquinas mas a principal hoje em dia é a máquina CNC, né? Que é uma máquina que você coloca um bloco ali e ela vai trocando as fresas, né? E ela tem uma programação. Tem uma programação, um template e ele sai com as espessuras e você pode ter controle. Você pode, por exemplo, escanear um modelo. Você pode pegar um modelo antigo, extradivário, sei lá das quantas. escanear e ele vai vetorizar e jogar na máquina e você faz cópias dela. E quantos violinos por dia os caras conseguem fazer? Ah, não faço ideia mas são milhares. Não, por dia não. Centenas por dia. Talvez. Porque é muito... Pra você ter uma ideia como o negócio é maluco 10% da produção da China isso é um dado que eu tive faz alguns anos. Não sei se ainda tá atual esse dado mas há uns 5, 6 anos atrás 10% da produção da China era pra atender o mercado externo. A maior parte ficava dentro da China. Então esse monte de violino que a gente vê nas lojas eles tem muito mais lá. São só um pouco. Cara, todo mundo estuda lá a violina. É impressionante. Isso eu em contato com uma professora chinesa que é do Bom Retiro ali em São Paulo ela me falou não, o chinês tem uma coisa de investir nos filhos assim, né? E eles tem... Eles é muito a sério. Então eles começam já desde pequenininhos com tocar violino então nas escolas assim, né? Diferente do Brasil, né? Aqui no máximo a falta doce, né? E se o cara tem essa oportunidade ali, Fabrício que eu não entendo se eles podem pegar estão com uma máquina fazendo por que já não fazer um pouco melhor? Demanda mais tempo? O que que é? Demanda mais tempo qualidade do material aí ele produz menos refinamento Entendi Essa coisa do CNC é interessante vou fazer um parêntese aqui rapidinho eu faço eu tenho um professor de escultura que ele é de fato um dos maiores artistas que eu conheço hoje em dia que é o Cícero e o Cícero trabalha com o CNC para fazer esculturas e ele trabalha com um robô de 4 metros de altura ele faz escultura em mármore e ele fala um negócio muito interessante que hoje em dia o CNC a única diferença que tem do CNC para alguns séculos atrás porque tem uma produção muito grande é que o CNC simplesmente facilita uma etapa que não demanda muito a arte em si então a fase de tirar o excesso então por exemplo Michelangelo ele tinha artistas que trabalhavam com ele que eram os os CNC's da época que ia mais no começo ali é tiravam desbastavam um esboçava o tecido outro esboçava o cabelo ele é lá a arte era dele o desenho era dele a a a composição né a ideia a ideia artística era dele e o acabamento é dele ele responde por todos os processos então um luthier é um cara que responde por todas as etapas do processo e aí tá essa ideia da oficina e da da autoria um luthier por exemplo quem é o cara que responde pela pela ideia artística da sei lá eagle sei lá não faço ideia também pouco importa ah mas o modelo é extradivário tudo bem sei lá em algum momento tem um extradivário ali mas uma oficina ele pode ter a própria ideia ou pode fazer cópias mas por trás tem um sujeito muito capaz que tem uma ideia artística entendeu e ele controla ele responde por todas as etapas do processo então no final você compra um instrumento de oficina cujo nome da oficina é o nome do autor na oficina usa a máquina também ou não pode usar ou não hoje em dia até autor usa a máquina viu acabou essa ilusão pra ganhar tempo nessa parte do início eu te dou uma lista de autores que usam CNC e nem por isso deixa de ser um instrumento de autor e o pessoal às vezes quer esconder isso ou não quer quer porque ainda há um certo tabu isso ainda há mas é uma coisa que tem que ser quebrada porque a única diferença é músculo entendeu ele tá trocando músculo por como é que chama engrenagem e correia porque a ideia é dele a forma o formato do instrumento a composição é dele o resultado o verniz vai ter que ser a mão também então assim o teste do som a pessoa vai comprar o instrumento vai testar o instrumento ela viu o instrumento daquele autor então ela tem uma expectativa quando ela vai comprar o instrumento quando ela faz uma encomenda quem vai comprar o instrumento da Eagle não tem tanta expectativa porque ele pode não gostou daquele ele pega outro na mesma loja ele troca um instrumento de oficina tem uma regularidade também há instrumentos de oficina que valem muito mais do que instrumentos de autor inclusive hoje em dia isso não é nada raro é o contrário tem algumas oficinas que são extremamente valorizadas pela qualidade por exemplo você tem algum nome de oficina a oficina colamesan tem algumas oficinas essa é francesa mas não existe mais tem várias fases da época roti pelit botali que é uma oficina italiana os instrumentos italianos que são de oficina milaneses por exemplo que eram feitos por grandes autores só que os caras trabalhavam para essas oficinas exatamente porque era um emprego que tinha na época os caras eram muito bons as oficinas de arco quantos autores de arco não trabalharam para algumas oficinas famosas e que o cara era muito bom já mas ele fazia arcos para a oficina porque ele precisava da mão de obra para receber entendeu mas ele já trabalhava com a ideia artística do outro ele tinha só a qualidade da mão de obra dele então a fábrica é um processo bem mais industrializado bem mais industrializado a oficina são várias pessoas fazendo tem uma pessoa por trás que tem uma ideia artística e que ele tem uma produção maior mas você tem pessoas de qualidade trabalhando mas tipo tem um cara que faz só tampo um cara que faz só o fundo e um cara ele é muito bom mas tem um cada um vai fazendo uma parte muito bem treinado o cara é um anônimo muito bem treinado entendeu e o autor se considera aquele que tem a mão dele em todas as etapas do processo ah mas ele usou CNC tudo bem mas ele só eliminou uma etapa é claro que assim quando a pessoa faz uma coisa toda da mão e ele registra ele tem uma fala assim um respaldo né do processo em que ele fala olha não estou vendendo um instrumento que eu dominei todas as serragens que saíram dele foi fruto do meu trabalho manual não tem uma etapa de máquina mas hoje em dia na Itália aqueles autores todos que custam 10 mil euros os caras tem tudo trabalho CNC isso aí é ilusão achar que não é assim imagina o cara que constrói um contrabaixo dois meses é claro que ele não faz na unha é claro que tem que ter um CNC no meio um contrabaixo para escavar um contrabaixo escolar é uma casa para construir e aí o de luteria o de autor é o cara que faz sozinho ou eu ouvi dizer que por exemplo pode ser uma pessoa faz a voluta e o cara não normalmente você tem normalmente o instrumento de autor que a gente considera é um cara que desde a escolha da madeira até o ajuste final ele que pôs a mão em tudo ele pode ter até algum auxiliar mas não é a mesma coisa de uma oficina uma oficina você faz uma pequena produção e aí é um trabalho muito cuidadoso porque se ali no finalzinho você fizer alguma coisa errada pode matar o instrumento é normalmente algumas coisas são bem delicadas por exemplo espessura de tampa espessura do fundo isso é uma coisa o desenho da voluta você pode alterar por pouco mas a maior parte das coisas é reversível legal e a construção do violino Fábio é para a corda sol e a reta desse lado e a lay-ami desse lado se eu trocar as cordas por dentro está fazendo alguma diferença ou não tem muita coisa para canhoto que a gente considera isso daí quando a pessoa está só estudando você pode simplesmente inverter as cordas e inverter o cavalete porque a altura não é igual das cordas ela vai sofrer um pouquinho com as cravelhas porque se ela é estudante ela não vai sofrer porque ela não sabe a diferença mas se é um cara que já estudou com cravelha para a mão direita e inverte para a mão esquerda aí pode ser que ele sofra mas se você quiser uma alteração um pouco mais profunda aí você pode partir por exemplo a inversão das cravelhas não é simétrico ela é assimétrica você pode partir por exemplo a inversão de barra harmônica a alma até espessuras se você quiser fazer um violino específico invertido aí você teria que trabalhar aí você tem que mudar por dentro e vai fazer diferença vai se você só trocar as cordas não vai fazer diferença no som vai vai fazer diferença na qualidade do som vai fazer diferença porque o instrumento não é absolutamente simétrico começar por exemplo a estrutura que o instrumento tem que ter para receber a pressão da alma já é assimétrico na espessura da tampa e do fundo quanto que dá de pressão ali o cavalete e o violino afinado acho que é em torno de 20 quilos em torno de 20 quilos uma vez uma revista uma criatura lá escreveu 80 quilos eu falei cara sobe em cima do violino claro que não é 80 quilos em torno de 20 quilos a viola parece a mesma coisa o cello não sei se é 40 quilos eu não me lembro isso aí tem na corda tem né tem atrás algumas cordas tem o peso de cada corda e a força que faz de assim cara boa pergunta é maior né ela é maior porque como você tem um vetor aqui no meio ela é maior não sei dizer não mas é uma força cara é é considerável né é porque você tem que ter para sustentar por exemplo as quatro o peso das quatro cordas você tem que ter um rabicho de nylon que por exemplo se você vai usar vamos falar do kevra que hoje em dia está na moda eu uso com medidas para resistência das cordas um rabicho eu vou mais pela pela libragem por causa da espessura porque se você vai só pela espessura as vezes a libragem não é suficiente mas eu uso 500 libras mas até uns 250 libras daria para usar 250 libras a gente está falando de cento e poucos quilos é muito mais do que precisa porque você não vai a gente não trabalha com a medida no limite mas para contrabaixo por exemplo eu uso dois mil libras que seriam cento e poucos quilos mil e poucos quilos é muita coisa quase uma tonelada mas não é tudo isso muito acima mas ele teria que aguentar então vamos supor com o rabicho de nylon aqueles antigos vit antigos hoje em dia não é antigo a gente fala mas ainda usa aquele diâmetro dá uns dois milímetros se fosse uma linha de pesca por exemplo você consegue tirar um peixe de 200 quilos entendeu? então é forte para caramba mesmo assim estoura às vezes e ajuste o cara compra o violino na internet no mercado livre aquele eagle mesmo que seja de primeira linha o que o cara tem que fazer e tem que fazer não tem qual que é a diferença explica aí a coisa do ajuste é a seguinte depende do que se a pessoa é um estudante iniciante ou que já está tocando sobretudo eu sempre falo isso daí qual é a par qual é o componente que melhor dá resultado no uso de um instrumento aí a pessoa fala cavalete não é o conforto entendeu? porque se você tocar um violino com a melhor corda o melhor cavalete a alma sei lá das quantas palhas mil anos desconfortável você não vai ter um efeito total daquele instrumento então sobretudo é o conforto então para você ter um bom instrumento confortável ele tem que estar com a altura das cordas tanto na pestana como no cavalete correta de acordo com você um profissional por exemplo usa cordas muito mais altas do que um iniciante a tensão das cordas se é corda de aço se é corda de nylon você tem que saber ajustar a altura das cordas a curva do cavalete porque se ela estiver errada toda arcada vai sair se você tiver por exemplo um milímetro que é muito exagerando um milímetro de diferença entre uma corda e outra que deveria estar ali na curva aquilo vai mudar no punho mais de 10 centímetros se você pensar que são 4 cordas pode chegar a 30 centímetros a diferença que o cara tem que fazer de movimentação do arco para uma curva mal acomodada para uma curva correta e o ataque na corda também para um iniciante se a curva do cavalete estiver errada o cara vai se matar para acertar a corda lá e a corda ré por exemplo por uma questão de milímetros da curva do cavalete entendeu e eu já vi o pessoal vendendo na internet e escreve assim violino ajustado e aí aluno meu já comprou não comprei esse aqui porque já é ajustado e a única coisa é que ele vem com o cavalete colocado é mas não está ajustado você comprei ele uma escova de dente testada porque por exemplo o pezinho dele ele tem que estar bem ajustadinho porque as vezes você vê um pé ele está meio assim ou ele está de um lado mais do que eu ajusto o instrumento ajustado direto esse instrumento vem de fábrica vem de loja eu não acho ruim que haja esse processo até porque muitas vezes a pessoa tem até coisa de ansiedade que ele comprar e sair tocando e os instrumentos vêm de fábrica muito grotescamente mal ajustado até é proposital que eles vêm com excesso de madeira para passar para o amundium então muita gente se propõe a ajustar instrumentos mas infelizmente infelizmente mesmo em lojas renomadas a gente vê falhas graves de ajustes e principalmente cavalete que acho que é onde o pessoal sofre mais com ajuste de cavalete é uma vantagem agrega valor mas ainda assim não vem não vem bom não não é difícil porque o cara da loja ele precisaria ter um profissional um luthier algum estudante pelo menos ali de luthier para poder fazer isso daí e a gente sabe que o cara não vai ter na loja atualmente algumas lojas têm contratado para uma pessoa eles dão algum treinamento e a pessoa faz isso tem também as lojas que realmente eu já peguei e falei vai vir sem ajustar não e veio ajustadinho mesmo tem alguns profissionais que tem feito algumas lojas que estão levando isso mais a sério eu acho importante e eu tenho treinado alguns alunos para fazer também esse serviço para lojas então eles têm feito alguns contratos então eles fazem isso daí ainda o custo não é o melhor do que fazer um particular mas a loja é um nicho bom para iniciantes só que a pessoa tem que ter um treinamento razoável porque ninguém merece uma cravelha voltando é isso que eu ia falar os ajustes que eu considero não sei se eu estou esquecendo de alguma coisa mas o cavalete a alma porque provavelmente tem grandes chances de estar fora do lugar porque vai estar solto ali está batendo transportando e tudo mais e as cravelhas como uma forma de economizar tempo da aula para o cara poder ajustar para o cara conseguir afinar sozinho em casa que mais tem mais algum ajuste que precisaria é assim na verdade eu até tenho essa mensagem gravada no whatsapp tanto que eu respondo isso é cravelha pestana alma cavalete rabicho micro afinador então por exemplo a cravelha é uma dor de cabeça porque o aluno não começa afinando mas é uma dor de cabeça para o professor imagina um ensino coletivo 30 alunos tem que vai duas horas afinando então é uma coisa que às vezes eu até prefiro que a cravelha seja um pouco mais dura do que macia exatamente para não ter problema de desafinar facilmente às vezes o aluno esbarra desafina o Fábio crina de arco crina preta crina branca qual que é a diferença faz diferença não faz nylon eu lembro uma época muitos anos atrás que meu pai comprou um arco para mim e aí eu fui ver e era era nylon era um fio de nylon existe isso ainda faz bastante anos já cheguei a comprar nylon por engano também eu fui numa loja que queria crina e me entregaram o nylon vamos lá por partes o nylon é detestável horrível muito embora os caissaras que fazem rabecas eles fazem com nylon muitas vezes já peguei muito arco de rabecas com nylon e eles usam normalmente a diferença é que como é muito liso o breu sai muito mais rápido sai mais rápido agora para violino de fato é difícil hoje em dia é muito comum a gente encontrar por aí o pessoal falando que a crina é sintética eu tenho minhas dúvidas eu acho que a crina não é sintética eu precisaria até consultar isso daí é um palpite mesmo eu acho que é uma crina de má qualidade tratada que eles lavam ela eles fazem um bleachment um branqueamento e fazem lá um processo para elas ficarem elas ficam elas deformam enfim ela fica mais esquisita mais frágil também e você tem as crinas naturais que não tem a cor dela é aquela que vem mesmo e a crina preta e a crina branca que não é absolutamente branca o pessoal às vezes fala a crina branca é melhor não necessariamente a crina eu tenho uma crina de alta qualidade lá que ela não é propriamente branca não ela é clarinha e ela tem um degradê de cor que é natural do cavalo o rabo na verdade e a crina preta ela eu sei que eu vou decepcionar muita gente ela é destinada a contrabaixo crina de contrabaixo e mesmo assim para cada três crinas duas crinas que eu três crinas que eu troco duas são brancas de contrabaixo mesmo de contrabaixo qual é a diferença dela para o violino que diferença que vai dar então a crina preta ela é uma crina mais grossa os fios são mais grossos são mais ondulados mais encaracolados e isso tudo reflete em um som mais barulhento faz mais barulho na corda não é só o fato o breu mas de fato ela tem um som mais regular mais chiado mais raspado o som então para contrabaixo ela tem a vantagem de ser forte então o pessoal carca o arco lá na corda ela arranca mais som precisa demais mas por outro lado você perde limpeza de som delicadeza então para violino eu já cheguei teve gente que testou e tal mas a pessoa pôs uma vez só nunca mais pôs mesmo para cello eu nem recomendo porque o som sai bem mais sujo exageradamente sujo e você tem muito na crina branca por ela ser mais fina muito mais fios por maço por densidade de fios ela é muito mais fina então com isso você consegue ter mais breu que você tem superfície de contato maior e uma aderência e uma eficiência melhor você consegue fazer menos força vamos falar assim mas ela é mais delicada e você falou de fios e maço é pesado a crina ó você pode pesar só que tem uma controvérsia o pessoal fala que 6 gramas para violino eu não peso não eu faço por medida mesmo eu ponho uma reguinha específica porque para você pesar você teria que considerar ela já amarrada o peso definitivo dela ela já amarrada só que normalmente quando você está amarrada uma das pontas já está no arco se você vai considerar ela eu vou cortar um maço bruto vai pesar se você pegar um maço de 1 metro e um maço de 85 centímetros você tem 15 centímetros que vão dar diferença no peso então eu não tenho como pesar ela bruta para depois saber quanto que eu vou usar então eu prefiro trabalhar com medida mesmo e agora com relação a qualidade das crinas isso aí que eu acho que talvez seja interessante falar a crina de fato boa crinas boas elas tem algumas qualidades que são muito importantes claro a resistência a primeira delas do ponto de vista de investimento essa aqui é uma crina que dure mas a crina boa ela tem que ser uma crina que o breu tem uma adesão rápida e duradoura ela tem que ser uma crina mais áspera ela tem que ser uma crina pouco elástica quanto menos elástica quanto menos ela deformar melhor porque você tem uma resposta mais seca no arco você tem aquela pegada ali a resposta rápida uma homogeneidade no diâmetro dos fios também essa é uma coisa importante você pega uma crina que tem um fio grosso com um fio fino um fio ondulado um fio muito liso uma crina muito heterogênea isso também dá uma certa diferença então a gente quer uma crina que seja regular então a crina tem que reunir todas essas qualidades e arco de fibra de carbono arco de madeira cara, eu estava falando com um colega esses dias eu conheço um profissional da USESP que estava muito contente com o arco de fibra de carbono que ele comprou só que ele pagou mil dólares nos Estados Unidos então é um baita arco é um baita arco de contrabaixo então assim fibra de carbono é um material excelente mas como todo material vai ter qualidades e qualidades no Brasil nós não temos ainda acesso a uns arcos regulares de fibra de alta qualidade então a gente acaba conhecendo só esses mais simples que são muito leves eu acho são muito bons são resistentes mas são muito leves e não tem uma variação de um arco para outro então para um profissional que quer uma coisa que ele quer testar tem gente que gosta de arco mais pesado depende do repertório aí a madeira ela é invencível mas a partir do momento que você tem possibilidade de trabalhar com fibra de carbono tem muita gente e eu acho que essas pessoas tem razão em dizer isso que consideram a madeira um material superior por outras propriedades que não só essas então a velocidade com que o som se propaga na madeira a resposta desigual no arco e o fato de você poder alterar um arco de fibra de carbono você não consegue alterar por exemplo curvatura essas coisas entendi cavalete turbinado Fábio aquele cavalete que o pessoal faz qual é a câmera que funciona eu não faço cavalete turbinado sabe uma vez eu fiz um vídeo cavalete turbinado e eu cara postei o vídeo assim falando meu para não faz essas coisas e tal os caras estudaram anos testaram estão usando as centenas para que você vai inventar isso só para o seu violino ficar forte porque eu via que era isso que os caras faziam tinha um cara uma vez que ele chegou na igreja isso aí lá em sei lá 2002 e ele chegou na igreja cara parecia que estava numa caixa de som o violino dele tinha 30 saxofones 200 trombones e ele conseguia aparecer o violino dele na igreja e o cavalete parecia um tira o máximo de madeira que pode um pente um garfo o que acontece quando o cara faz isso então aí é aquela velha comparação que a gente pode fazer é a diferença entre o canto lírico e o grito então se você faz um cavalete não tem uma fórmula faz assim que o cavalete vai soar mais alto mas é claro que o cavalete ele é um filtro então todo som que vem essa é uma coisa interessante nem todo som que vem da corda passa pelo cavalete você tem uma transmissão direta da corda para o tampo que reverbera que não necessariamente passa pelo cavalete mas a maior parte eu pensei que era tudo pelo cavalete não, uma parte passa por ressonância se você tocar uma corda ela vai vibrar mesmo que não passe pelo cavalete ela vai reverberar no tampo por simpatia tá bem mas aquela parte que passa pelo cavalete o cavalete é um filtro então se você entende a estrutura do cavalete entende como ele tem que funcionar a transmissão de som ela vai pegar a corda de um canto ela tem que transferir por isso que tem a barra harmônica em inglês ela chama bass bar porque ela é a barra dos graves ela fala assim então você de alguma maneira ela tem que receber sons graves naquela região para poder então o cavalete vai também ter uma pequena distribuição de som sabendo trabalhar um pouco isso e não tem uma fórmula não faça assim que vai dar sempre certo não tem isso mas quanto mais matéria você tiver via de regra quanto mais matéria você tiver mais filtro você vai ter ou seja menos material você vai transferir e você vai ter sobretudo você vai filtrar aquelas frequências mais altas então se você fizer um cavalete muito maçudo é uma tendência de ficar mais grave um instrumento você pode inclusive perder potência com isso então o contrário também vale um cavalete com menos material então não tem um desenho revelado pelos ETs ou uma psicografia que vai dizer que o cavalete vai ter uma potência fora do comum mas se você tirar matéria você vai ter menos filtros então o instrumento vai vibrar o instrumento vai soar mais metálico mais forte mais potente mas obviamente com muito menos tempo então você tem perda de qualidade porque o cavalete é um filtro interessante para você inclusive trabalhar com a qualidade do som mas você vai ter também o cavalete vai empenar mais rápido ele vai ser mais instável ele vai ter uma perda desse brilho mais rápido vai gastar comprar um cavalete profissional hoje em dia 300, 400 reais só a peça sei lá um top não dá para fazer isso algumas peças sim se for para cello então chega quase mil reais então assim fazer isso a cada três meses não dá agora o cavalete antigamente falavas que quanto mais tempo não podia trocar não era para trocar daí depois um tempo atrás eu já li que alguns estudos fora do Brasil o pessoal chegou à conclusão de que não que passa um tempo tem que trocar o cavalete como que é isso eu gosto muito de cavaletes antigos mas os cavaletes a matéria dos cavaletes hoje em dia que a gente compra por melhor que seja ela não tem a mesma qualidade da madeira que a gente tinha quem garante que essas madeiras que deluxe ultra sei lá o que 50 árvores são de fato o tempo de secagem que eles falam não dá para garantir isso daí eu sinceramente acredito que não mas é palpite meu posso estar muito errado nisso mas às vezes a gente pega instrumento antigo que o instrumento tinha 10, 15 anos com o mesmo cavalete o cavalete está absolutamente perfeito então o cavalete seco madeira seca de fato assim como o instrumento ela vai transmitir melhor ela vai ter menos resistência para a resistência mecânica para o que passa por ela então ele transmite melhor então o cavalete antigo se você tiver a possibilidade já aconteceu isso aí o Rafael Sandro meu antigo sócio ele tinha esse costume de guardar uma caixinha de cavaletes antigos então quando ele queria melhorar o som do instrumento ele escolhia um cavalete antigo agora os cavaletes novos eles não tem a mesma qualidade eu já vi muitos do tio reclamando disso pô, comprei um cavalete deluxe três estrelas sei lá das quantas o cara põe lá em um ano está começando a empenar o cavalete e às vezes não é o problema do ajuste não é só o problema de ajuste é claro que um pezinho mal ajustado ele acelera acelera o empenamento mas é porque a qualidade da madeira eu não tenho dúvida ele seca uma estufa sei lá duvido que o cara tem um estoque de madeira de 20 anos 30 anos lá que ele está cortando duvido pode ser mas eles usam química usam sol usam e o que faz esse cavalete custar 300 e o outro 40, 50 reais qualidade da madeira eu acho que eu perci pensar o que me faria escolher um cavalete de 300 reais o que um lutinho vai olhar no cavalete o cavalete ele vai ter que ter não só uma qualidade da madeira superior mas ele tem que ser muito mais fácil de trabalhar para você poder fazer o que você quiser com ele você tem mais domínio do material você pode responder pelo material que você está oferecendo então você tem que dar uma garantia da qualidade do material e quando a gente vai escolher um cavalete a gente tenta procurar aqueles cavaletes o pessoal fala das pintas que são aqueles raios medulares isso daí normalmente reflete uma madeira mais lignificada uma madeira mais forte e então toda madeira mais forte é melhor? não então por exemplo o cavalete depiou três árvores eu pessoalmente já não gosto tanto como o Robert Amirrecur Deluxe eu prefiro o Deluxe porque eu acho que a madeira é menos dura para violino é bom mas para cello por exemplo a madeira muito dura ou para contrabaixo como ele é um cavalete muito mais alto ele tem uma tendência a empenar mais rápido porque ele é mais duro então tudo que é mais duro ele dureza não necessariamente significa elasticidade então ele é menos elástico o elástico é a capacidade de voltar a uma posição original aquilo que é deformado então se ele deformou se o cavalete é muito duro ele pode se manter deformado ele não tem elasticidade então é uma questão de opção do Luthier saber trabalhar aquelas peças eu conheço muito Luthier que prefere trabalhar com madeira um pouquinho mais macia do que as madeiras mais duras mais top e só de ver você não sabe qual que é mais macia não é só é a gente acaba criando um certo tato assim mas por exemplo eu gosto de jogar já viu jogar assim o barulho do som que faz se você trabalha com a mesma marca o cara vai fazer isso para fazer graça então ele pega e compara joga um DPO e um Aubert não faz o menor sentido porque isso daí o som que o instrumento que o cavalete solta quando você bate ele tem a ver com o volume o volume não o volume de som o volume dele então é densidade densidade então para você poder fazer comparação você tem que isolar as variáveis e uma das variáveis que é o volume você tem que isolar trabalhando com peças do mesmo tamanho aí você pode escolher entre 3 cavaletes 4 cavaletes DPO 3 árvores tudo bem aí o instrumento um cavalete mais brilhante eu prefiro porque é sinal de que ele filtra menos o som e tem uma história também o pessoal fala que tem aquelas listras na madeira quanto mais apertadinho e quanto mais passada eu prefiro pensar em ligninas porque as vezes você tem muito apertadinho mas madeira branquinha por exemplo o pessoal gosta muito daqueles cavaletes de Joseph Teller eu pessoalmente não eu acho que ele não tem o mesmo nível dos cavaletes franceses e eles são mais brancos se você pegar assim estão pintados tem raio medular as vezes até exagerado mas eu acho eles mais moles do que os cavaletes que não tem raio medular nenhum e as vezes eles tem as fibras as linhas de crescimento mais espaçadas então tem a ver também com a cor do cavalete então a madeira mais rosada então aquela cor mais escurinha rosadinha não de oxidação aquela cor natural na madeira mais rosadinha mais creme assim normalmente reflete uma madeira mais forte eu dou preferência para essas madeiras também entendi e quais são os serviços mais difíceis de fazer instrumentos de corda funcionada o serviço mais difícil que tem é atender o cliente sempre né sempre e o mais difícil é atender aquele cara que ele já sabe tudo ele chega te ensinando as coisas isso exatamente cara não tem assim tem alguns serviços que porque assim tem dois tipos de serviços difíceis tem uns serviços difíceis agradáveis de fazer e tem uns serviços difíceis que eu chamo de bomba então por exemplo o cara chega as vezes com um contrabaixo laminado com um fundo desplacando sabe aquelas lâminas saindo aquilo é difícil de consertar é chato pra burra mais fácil fazer um novo é pois é é uma coisa muito chata de fazer muito chata de fazer agora por exemplo uma peça de alma de um violoncelo antigo cara é uma delícia de fazer super difícil pode se considerar um trabalho mais elevado mas uma delícia de fazer uma restauração complicada aquelas embricadas assim com um monte de restauração acumulada você tem que tirar tudo refazer tudo cara é uma delícia de fazer entendeu agora você pegar um instrumento cara um instrumento de fábrica nacional aqueles com madeira nacional com verniz que você olha pro instrumento verniz trinca verniz super duro cara é muito difícil de fazer muito difícil e é insuportável de chato entendeu então tem essa comparação não só a dificuldade mas também tem o prazer de se trabalhar com isso e pro cara limpar o violino em casa o que você recomenda primeiro a prevenção primeiro é isso planela dois reais sempre né acabou limpa planelinhas laranjas a dois reais mas aquele violino agora você pegar um instrumento depende esse instrumento é de fábrica instrumento daqueles que o verniz nem reza brava risca esse aí você pode cara até álcool você pode passar só que tem que tomar cuidado pra não tirar a parte preta do espelho das cravelhas é mas cuidado porque nem todo a gente fala assim aí o cara mete o álcool ele vai processar o Ricardo Sander e o Fabio Vanini não porque o álcool dissolve muito o breu só que o álcool dissolve muita coisa existem algumas receitas que você pode usar no meu curso eu acho que eu trabalho com umas três receitas que eu inclusive vou fazer um módulo agora especial sobre limpeza de instrumentos lá mas se a pessoa quiser uma coisa especial um produto já pronto de melhor qualidade o limpador rio aquele rio é muito bom quanto mais cedo ele remover o breu não deixar acumular melhor sobretudo se for um instrumento antigo porque o breu vai acumulando nas entrâncias e pode até fazer uma pequena mistura com o verniz porque o tendo o mesmo solvente num dia de calor as resinas tem uma certa simpatia entre si tem uma certa tolerância lá então o breu o breu pode atacar um pouco o verniz pode pode é igual o elástico que se gruda sabe aquele elástico que se esquece que gruda nas coisas mais ou menos o breu acaba podendo deformar o verniz inclusive alguns vernizes antigos tinham breu na composição logo você não pode usar um limpador de breu comum no verniz tem algumas notícias que ainda põem breu no verniz isso não é um grave problema não é um verniz de qualidade mas pode acontecer agora a limpeza primeira limpeza mecânica significa o seguinte caiu o breu lá se aproveita que o breu ainda não está espalhado e grudado e remove e depois na dúvida o limpador rio é muito bom esses limpadores que estão aparecendo para lá e para cá eu não gosto de nenhum deles esses novos nacionais é muito ruim não limpa nada só deixa um brilho depois mas limpar mesmo não limpa entendi mas agora para fazer um corte bem legal para dar o pessoal ficar louco é a gente falar que o deixar o breu não limpar ah beleza não tinha isso você já ouviu isso ou não? já eu já vi isso de monte cara o pessoal deixa antigamente era mais isso na congregação o pessoal não deixa o breu não limpa que vai melhorar o som do violino isso eu acho que são aquelas lendas urbanas em marcenaria tem uma coisa qual é o melhor método de polimento de ilustração de móveis é o sebo de cotovelo por quê? porque significa fulano debruçar em cima da peça e polir o breu o instrumento muito sujo de breu significa que a pessoa está estudando muito agora tem gente que entende ou está usando essa técnica deixar sujo o professor eu acho que tem gente que entende de uma maneira meio obtusa mais ou menos quando teve lá a transfiguração e São Pedro falou vamos montar umas barracas tá bom mas não é bem isso que eu quis dizer aparecendo pra vocês como Deus então é mais ou menos essa interpretação a pessoa vê lá o breu e fala significa então que quantidade de breu significa melhor som não eu acho que é o quanto que a pessoa está estudando mas não faz o menor sentido mesmo um instrumento que tenha delicado não faz o menor sentido você já pegou violino assim ou não? já já vi violino uma crosta eu como luthier acabo pegando um certo asco disso eu falo tem que levar no lava jato é porque você vai ter que limpar aquilo ali depois se não for um instrumento antigo por exemplo você vai ter que ficar muito tempo limpando aquilo então a chance de você alterar um pouco o verniz aí sim é real porque você vai é agressivo então quanto mais agressividade você tiver que usar para tirar o breu mais a chance de você danificar o instrumento e agora o cara que está assistindo aqui ele caiu nesse conto ele deixou o violino dele está imundo uma porquice e ele não tem como comprar esses limpadores tem alguma coisa que ele pode passar ou não? eu acho que ele pode para tirar o breu ele pode ir lá no meu colega Hudson que o Hudson vai limpar o breu para ele tem uma VAP não estou brincando o Hudson detesta limpar a breu cara se for um instrumento de fábrica instrumento simples que tem um verniz que aguentam bastante ele pode fazer uma pequena vou revelar um segredinho aqui ele pode fazer uma mistura de álcool com detergente um para um e botar umas gotinhas de óleo porque o detergente ele vai dar uma baita suavizada uma amenizada na agressividade do álcool obviamente antes de tudo tem que testar então faz uma é porque é uma mistura barata se o Estrada de Vários aparecesse aqui falando alguma coisa não sai passando no violino inteiro lógico vai em um pedacinho vai lá embaixo da queixinha embaixo do espelho testa um pouquinho vê a cor que sai usa um pano claro de preferência branco camisa de pijama velha é a melhor que tem branca aquelas camisas de propaganda de vereador branca então de algodão aí você testa embaixo do espelho embaixo da pestana e passa um pouquinho se sair verde acinzentado é breu se começar a sair amarelo chama a polícia então é mas limpar instrumento não tem uma regra universal eu já vi gente manchando instrumento com limpador rio então tem que testar sobretudo essa regra de ouro da limpeza é testar né legal e a diferença entre cópia e réplica qual que é Fábio cópia e réplica eu acho que tem uma coisa de inspiração por exemplo eu fazia instrumentos inspirados em Estrada de Vários mas não era uma cópia porque a partir do desenho Estrada de Vários eu vou usar as medidas Estrada de Varianas posso até me inspirar nas espessuras e a partir delas porque é uma referência inicial isso seria a inspiração muita gente põe inspirado em alguma coisa depois você tem as cópias onde a pessoa usa de fato o modelo ele pega o desenho a maioria dos instrumentos chineses são cópias de Estrada de Vários os instrumentos alemães tchecos franceses são cópias de Estrada de Vários porque eles usam um modelo desenho não é só uma inspiração mas é bom enfim não são cópias fidedignas agora a réplica ela tem uma proposta diferente a réplica ela tem uma proposta artística porque aí ela já é um desafio para o copista um copista é um cara que tem uma paciência tremenda e que ele vai pegar uma foto com alta definição abrir e vai copiar as marquinhas vai copiar os desgastes daquele instrumento que é um instrumento de referência e tudo mais o que acontece é que as pessoas fazem uma cópia e dizem que é uma réplica muitas vezes e que elas não sabem fazer envelhecimento porque é muito difícil lixar o instrumento depois de invernizado e fazer umas marcas não é envelhecimento envelhecimento ela tem que olhar a pessoa que vai tocar ela tem a impressão que aquele desgaste é um desgaste de uso e que seria próprio da réplica então a maioria dessas pessoas que se arriscam a fazer envelhecimento fica até um conselho cuidado eu já fiz muito envelhecimento mal feito eu já fiz e não tem coisa mais feia do que envelhecimento mal feito porque nitidamente é um instrumento mal envernizado que aí a pessoa para mascarar ela faz um ai fiz um envelhecimento artificial pode ser um violino alemão não não é envelhecimento artificial é um verniz mal feito mascarado e tamanhos de violino 7 oitavos 4 quartos você fala assim para adultos é existe né o pessoal 7 oitavos é raro mas existe esses dias mesmo a gente fez um 7 oitavos bem legal um colega meu que fez para uma indicação minha um violino 7 oitavos ele nitidamente é uma acomodação para uma pessoa de menor estatura mão pequena né normalmente para a mulher ninguém entenda que é um que tem que ser um instrumento feminino é isso mas é normalmente para a mulher que tem a mão menor na abertura da mão algum problema mas eu acho que por exemplo para violas eu conheci um músico da USESP que tinha quase 2 metros de altura e tocava numa viola 38 porque ele tinha uma mão pequena e uma abertura pequena então o desafio é você fazer um instrumento menor com uma caixa acústica menor que soe com maior e acho que é é só é um vai para ficar interessante o assunto de fato o desafio é você fazer um instrumento menor soar porque faz diferença para a caixa faz diferença o comprimento da corda é menor também a tensão muda Fábio para a gente ir para o final agora gambiarra conta umas gambiarra que você já encontrou aí gambiarra cara tem uma gambiarra sensacional que você tirou ali e tinha alguma coisa você falou cara eu não acredito o cara fez isso são os tiozinhos aqueles tiozinhos aqui o cara colocou um parafuso na quinta posição no braço ele colocou um parafuso para marcar a quinta posição cara não sei eu não entendo como é que é mas para o polegar para ele correr lá com o braço ele colocou por baixo no braço porque ele sabia aqui é a quinta posição se um dia ele esticasse um pouquinho mas é um negócio um pouco agressivo imagina não o que é esse calo no dedo é só um parafuso coisas desse tipo cara principalmente reparo o cara que coloca cola com cola de contato cola de contato em loteria são coisas que descolar a espelha a pessoa coloca cola de contato cavalete a pessoa que faz o cavalete baixinho calça o pezinho 3, 4 calços não sei se você já viu isso daí as vezes aparece o cara para subir o cavalete ele vai botar um sapatinho chega a colocar quatro madeiras para dar altura isso aí não é perigoso porque uma vez eu dava aula no projeto guri e um violino rachou o tampo e tipo assim eu tive a impressão de que é porque o pé dele não estava ele estava meio de assim e com o tempo ele foi até que a forma pressão é força sobre a área se você tem uma área menor você tem maior força a pressão é maior na verdade o peso no caso é das cordas então você tem uma área menor você tem muito mais força muito mais peso no tampo então pode danificar agora falando da gambiarra tinha uma época que apareceu uma moda que era desmanchar a corda não sei se era a corda lá ou a corda ré a pessoa desmanchava e usava o core o núcleo dela para a corda mi e aí começou a usar isso daí só que uma coisa você fazer isso não é emergência você tem uma corda desfiando desfia ela a outra que depois passou a virar o som é muito melhor a gambiarra vira melhoria então tem essas coisas assim ou então um aluno meu que viu um carroceiro com um cavalo foi lá para trocar a crina foi lá a hora que o carroceiro bobeou e foi lá cortou o rabo o carro fez isso saiu correndo lá em São Miguel Paulista então tem essas coisas que a gente se diverte e o cavalo ele tem que ser não é qualquer cavalo o cara chega corta e vai botar e fazer uma crina não vai dar certo não vai ficar uma qualidade boa primeiro não é bom que seja a égua porque tem a coisa de urinar e segundo que os cavalos que estão destinados para isso eles comem melhor que a gente eles não podem ter nenhuma deficiência alimentar não podem ter parasita não sei se você já viu a unha da gente se você tem uma época de anemia ou uma doença alguma coisa ela fica um risquinho na unha porque naquele período você cresceu menos ou teve uma deficiência alimentar e a unha cabelo reflete isso daí então você imagina um rabo de um cavalo que tem um metro se aquele cavalo tem um parasita ele vai ter um sei lá um mês que ele cresceu com deficiência então você perde o massa inteiro então são cavalos muito bem tratados regiões frias são raças para isso destinadas para isso e criações especiais então é por isso que custa caro o Fábio e o seu curso fala um pouco para a gente você tem um curso o pessoal que quiser fazer luteria aprender eu acho que é uma coisa bacana porque por todo o Brasil é difícil você encontrar e às vezes o cara está lá com o violino e precisa de alguém para fazer os ajustes eu falo já brinquei com o pessoal cara se eu fosse lutier eu ia estar ganhando muita grana porque eu ia postar na internet o cara ia falar ia fazer o serviço bem feito com o tempo o cara agora eu vou estar em tal lugar aí porque tem um monte de lugar itinerante entendeu ia para tal lugar ficar e ainda ia passear cara ontem me escreveu uma pessoa ontem hoje é dia 18 17 escreveu uma pessoa que está a 600km do interior do Recife aliás do interior do Pernambuco 600km do Recife caiu a alma do meu violoncelo estou desesperado ele viu um vídeo meu no Youtube aí para você ver para que funcionam os vídeos no Youtube não é só para a pessoa aprender mas é porque de fato ela se sentir estimulada a trabalhar ou querer praticar isso daí com mais seriedade então ele ficou desesperado me escreveu querendo uma ajuda um lutier como fazer resultado ele está comprando meu curso exatamente porque ele está a 600km nem sabe pronunciar a palavra lutier na região então não tem uma pessoa que saiba endireitar uma alma de um contrabaixo então tem duas posições numa situação dessa ou a pessoa viaja a 600km ou fica desesperada ou a pessoa resolve saber ela resolve aprender a profissão então assim eu tenho muitos alunos são cerca de 300 já passou de 300 muitos alunos que estão em cidades grandes porque tem muita demanda mas tem muitos alunos que estão em cidades pequenas e que vieram exatamente porque começaram com a própria necessidade foram atrás não acharam nem nas redes onde eles atendem de outras cidades então eu tenho um caso recente de um senhor que era de Ceilândia em Brasília que na pandemia ele precisou consertar a viola dele não achou lutier todos os lutiers estavam fechados por causa da pandemia resolveu fazer por conta foi atrás aí descobriu que tinha um curso cara ele largou a profissão para ser lutier e está lá ele era ele treina treinava seguranças para trabalhar na assembleia legislativa trabalhar em órgãos do governo ele tinha contratos largou tudo para trabalhar com luteria tem vários alunos que largaram a profissão para trabalhar com luteria porque a luteria tem uma coisa essa maneira como eu ensino primeiro você vai trabalhar com uma demanda muito mais do que testada que é grande segundo você pode fazer na sua casa você não precisa ter uma grande estrutura você pode fazer no seu horário você não precisa largar a sua profissão para começar você não precisa ter grande investimento e depois normalmente se você já tem um contato com os músicos a carteira de clientes já está pronta você não necessariamente precisa começar fazendo luteria sendo músico mas se você já é você sabe o resultado necessário você quer saber o que é bom e o que não é bom como resultado e o cara que compra o teu curso ele começa a conseguir já alguns resultados fazer algum serviço em quanto tempo eu tenho alunos que em 3 meses eles pagaram o curso só com o que eles conseguiram de trabalho um deles era médico por exemplo ele era só aluno de violino e médico então em 3 meses ele pagou um curso de ajuste de violino e viola e crina só dos colegas da escola depois foi pegando pegando então é pouco tempo porque a ideia do curso é essa o cara não tem que fazer um ano pra daí tá formado ter habilidade pra poder trocar um cavalete entendeu lixar uma pestana não é uma coisa sabendo como fazer o que fazer as medidas em pouco tempo o cara pega o serviço entendi e o cara pra fazer esses ajustes cavalete isso aqui ali essas coisas mais básicas que mais aparecem ele tem que investir quanto mais ou menos em ferramenta mais ou menos você também ajuda o cara a comprar ajudo é ajudo depende hoje em dia pra ajustes básicos aí 500 600 reais ele consegue montar um kitzinho já começa já começa ali já dá pra fazer não dá pra ele construir nada mas pra ajustar dá legal então deixa pro pessoal aí as suas redes sociais aí nós vamos deixar também se você tiver um link do curso alguma coisa a gente vai deixar na descrição do vídeo aí quais são as suas redes aí o pessoal te encontra onde você tá bem ativo lá no instagram né instagram arroba fabiovanini76 tudo junto sem underline nada fabiovanini76 tem o meu canal no youtube fabiovanini luthier tem o site que a pessoa pode ver alguma coisa sobre o curso e deixar um e-mail pra ela poder esperar uma abertura de vagas que eu não tenho vagas abertas ao todo de turmas né então não tá o tempo todo aberto é viverdeluteria.com.br legal é viverdeluteria.com.br barra lista tracinho espera acho que é melhor ela usar esse link aqui porque já cai direto na inscrição ótimo e a gente vai deixar também se você vai me passar eu deixo embaixo aí na descrição bacana Fábio muito obrigado e quem quiser entrar em contato aí com o Fábio nós vamos deixar o link na descrição aí brigadão Fábio obrigado você Ricardo e parabéns pelo seu trabalho seu podcast aí brigando muita gente obrigado valeu